Em pleno inverno, a temperatura essa tarde chegou a bater na casa dos 28 graus aqui em São Paulo. Calor atípico para essa época do ano. Calor bastante, mas de acordo com os meteorologistas, o tempo deve mudar e esfriar a partir de amanhã. Vamos ver a previsão com Mariana Armentano. Para amanhã, a expectativa é de uma queda acentuada nas temperaturas em todo o sul do país. A explicação é que na retaguarda da frente fria que passou pelo sul e avançou em direção ao sudeste, vem o ar frio de origem polar que afasta as chances de chuva e derruba as temperaturas. Nessa quarta-feira, a mínima será de 9 graus em Porto Alegre, 10 em Curitiba e 16 em Campo Grande. A tarde não vai fazer mais que 14 graus na capital gaúcha e já em Floripa chega a fazer 24. E como em quase todo o país predomina o tempo firme e ensolarado, a máxima fica em torno dos 33 graus no Rio de Janeiro, dos 29 em BH e também em Brasília e dos 36 graus em Palmas, no Tocantins. Aqui em São Paulo, a frente fria que avançou do sul do país para cá, já começa a provocar rajadas de vento e o tempo fica bastante abafado no interior, mas não chove. A máxima chega a bater na casa dos 32 graus em Votupuranga e dos 33 em Ribeirão Preto. Já aqui na faixa leste vai acontecer o que os meteorologistas chamam de mínima invertida. À tarde, a máxima chega aos 29 graus em São José dos Campos, mas o dia termina com apenas 15 graus à noite. Isso acontece também aqui na capital e por causa dos ventos, a sensação vai ser de mais frio à noitinha. Amanhã faz até 26 graus à tarde por aqui, mas olha, esfria bem à noite e os termômetros chegam a marcar 12 graus por volta das 9 e 10 horas. E aí, a quinta-feira amanhece só com 9 graus. Durante a tarde, a máxima não passa dos 19. E na sexta, faz mais frio ainda. O dia fica nublado e a máxima prevista é de só 16 graus.